Bem-vindos, nerdinhos fãs de jogos! Aqui é o Ogro e hoje nós vamos falar da Sorceress, da Wizard, da... Eu não sei, estou jogando em português, é a Maga no Diablo 4. Cheguei no nível máximo aqui, que deu pra desbloquear todas as habilidades. E eu vou falar com vocês do desempenho dela no beta, como é que as skills estão performando, o que é legal e o que não é. Pra começar, habilidades básicas, você tem o Spark, né, Faísca, você tem o Frostbolt, o Firebolt e você tem a Soite do Arco. Que chama Volatile Current, alguma coisa assim. Cara, o Faísca é sensacional pro começo, porque é a única habilidade básica que vai acertar mais de um alvo de longe, tá? Além dela fazer Energia Crepidante, que é uma Orbzinha. As habilidades de Raio, em geral, deixam essa Orbzinha como se fosse um Globo de Cura e você tem três cargas aqui. São três Choques que vão acertar nos alvos perto de você, é um dano múltiplo. E depois, com o talento, ele pode até regenerar a mana. O Unstable Energy, né, o Crackling Energy, que chama, né, Energia Crepidante, é muito interessante de você gerar. Então, adorei a Faísca pro começo, mas pra depois que você chega no level 20 e tal, o Frostbolt, né, seta de gelo, e o Firebolt, seta de fogo, os dois têm um desempenho muito melhor. Em termos de dano, mesmo sendo single, né, o Frostbolt é o melhor pra regenerar mana, por conta desse talentinho aqui. Quatro de mana ao atingir inimigos congelidez ou congelados, que é basicamente toda hora. E esse aqui regenera um pouco menos, né, o Frostbolt, que é dois de mana ao atingir o inimigo queimando. Porém, o dano de queimadura da seta de fogo é muito indecente. Muito indecente. Você dá dois Firebolts e praticamente o life inteiro do seu inimigo tá queimando. Ou seja, com o tempo, né, vai pro saco. E o açoite de arco, pelo amor de Deus, né, é a skill mais meme que a gente tem. Mago não quer ficar batendo corpo a cor. É horroroso, né. Mago simplesmente não quer ficar batendo corpo a cor. Não dando legal? Dá. Tem uma mecânica de atordoar? Dá, mas credo. Credo. Meme. Então vou mostrando pra vocês aqui, skill por skill, o que que funciona e o que que é meme. Incinerar precisa de ajuste, galera. Incinerar não tem graça. Tá? A animação é muito legal. Tá? A premissa da skill é muito legal. Mas a questão de dar dano por segundo, eu acho que ela tem que ser igual ao desintegrate do Diablo 3. Ela tem que dar dano com fração de segundo. Ponto um segundo, ponto dois segundos. Porque demora muito. E você precisa ficar canalizando muito tempo pra ela funcionar. Ao invés disso, você vem aqui, dá-lhe uma Fireball, que é excelente. A Fireball tá muito boa, tá? Dá dano em volta dela. O dano de impacto direto é muito legal. E ela tem um talento que quanto mais inimigos você tiver queimando, né? Aquele dano potencial que você tá causando, ele é adicionado a Fireball. Então muito bom. Frozen Orb, achei... Meme. Tá? A palavra em inglês é Underwhelming. Ele é... Não impressionou. Não impressionou. Causa uma boa quantidade de gelidez, né? Deixa lento os inimigos. E lentidão é bom pra você congelar os inimigos. Tá? Vale a pena notar, vale a pena citar. Que causar controle de grupo no Diablo 4 é muito mais difícil do que causar no Diablo 2, no Diablo 3. Diablo 2, Diablo 3 se estunava e saia congelando todo mundo. Aqui é muito mais difícil. Você tem que sair resfriando os oponentes, resfriando os oponentes. Então o Orb congelado, ele é muito bom pra resfriar os oponentes. Ele causa um daninho em área, mas o dano não é impressionante. Estilhaços de gelo, sim. Esse aqui é uma sequência de porrada que dá bastante dano. Tem propriedades adicionais quando o inimigo tá congelado. Você pode usar também, em combinação com ele, a barreira de gelo e a nova gélida. Armadura gélida e a nova gélida. Tem um talento aqui que quando você tá com a barreira ativa, os estilhaços de gelo se comportam como se os inimigos estivessem congelados. Então ele começa a dar ricochete, né? Ele começa a acertar inimigos que estão perto e ele dá 25% a mais de dano. Estilhaços de gelo, excelente. Cadeia de raios, uma das melhores habilidades pra você começar. Tá? Melhores habilidades até na frente do jogo. Tá muito legal, cadeia de raios. E principalmente, ela quica em você. Olha só. Ela fica... Você tem só um inimigo na sua frente? Só um boss? Ela fica quicando em você de ida e volta. Muito boa o skill. Eu tava muito empolgado com as fosters de raio. E até esse momento eu tava jogando só de raio. No começo ali, nos primeiros 15 níveis, só de raio. Tava me amarrando e simplesmente não tem melhor. E depois eu me chateei muito. Eu vou falar pra vocês por quê. E setas carregadas, eu não sei porque que a Blizzard colocou isso de novo no jogo. É mais uma coisa que combina com a soite de arco aqui, essa habilidade, que é uma feiticeira que funciona a curta distância. Você pode ver o limite de alcance dessa habilidade. Não tem absolutamente nada a ver. A única coisa que é legal é se você... Se cinco dessas três... Se três dessas cinco bolinhas acertam o inimigo, ele explode e faz tipo uma nova de raio. Mas isso aqui é completamente meme. Completamente meme. A não ser que tenha um lendário com alguma propriedade muito boa disso aqui. Isso aqui não vai ser usado. Outra coisa. Se pega em qualquer... Em qualquer obstáculo, ela cancela. Poderiam fazer no mínimo igual o PFL fixar, e o que a seta carregada, ela quica na parede. Ela dá um zigue-zague, né? Isso aqui é completamente meme. Pior habilidade das sócios. Ainda mais gastando recurso, sendo a habilidade principal. Não dá pra engolir. Horroroso. De barreira. Escudo flamejante é ok. Não vejo muito uso por enquanto. Teleporte. Maravilhoso, como sempre. Armadura gélida e nova gélida das habilidades defensivas. Pra mim, são as mais úteis, porque tem uma sinergia muito boa com as habilidades de gelo. Boas escolhas pra você ter aqui. Vamos pras habilidades de conjuração. Conjuração, velho, é extremamente necessário. O mago, ele consegue bater na tela inteira. É muito fácil ter alcance e conseguir simplesmente desossar a tela inteira com o seu dano. A grande questão é, o que você faz com os outros slots? Provavelmente você vai estar aqui, batendo com uma skill, batendo com outra skill. Você tem duas ou três pra você bater. Eu uso o Blizzard, por exemplo, aqui. Então vai estar batendo por muita área, acertando a tela inteira. Com os outros slots, eu uso as habilidades de conjuração. Porque aí você deixa alguma coisa no campo de batalha que seja mais permanente, vamos dizer assim. Hidra, extremamente forte. Extremamente forte, tá? A Hidra de três cabeças já é forte. Se você coloca o talento e ela tá com quatro cabeças, ainda deixa a queimadura. Brincadeira. A lâmina de joelho eu deixo um ponto só, tá? Só pra ela ficar batendo nos inimigos, mas dura seis segundos e deixa vulnerável. Quando o inimigo tá vulnerável, ele recebe 30% a mais de dano. Então, muito legal. E nós temos também a lança de raio. Essa aqui, infelizmente também, como o restante das habilidades de raio, é a mais meme de todas. Com o down alto, o dano não compensa. Seis segundos, não causa qualquer tipo de dano de atributo negativo. Simplesmente, os talentos não compensam. Então, Hidra e armas de gelo são muito legais. Lança de raio. Olha lá. Olha o dano disso. Ela vai perfurando os oponentes, mas não causa dano, velho. Tá ligado? Você vai colocar isso ao invés de uma Hidra, que simplesmente sola uma sala inteira? Olha só. Olha a diferença. É ridículo, então. Outra habilidade ridícula de raio. E tá aí, infelizmente, né? Eu queria muito jogar de feiticeira de raio, mas é meio meme. Blizzard, excelente. Não tenho palavras pra dizer isso aqui. Resfria com o tempo. Quando você chega na nevasca, é extremamente fácil de congelar os inimigos, tá? É claro que você ainda tem aquele tempinho antes de resfriar o inimigo até o limite e tal. Mas muito boa habilidade, Blizzard. Meteoro. Eu não vou nem falar nada. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o alcance dessa skill. Olha o raio de onde ela atinge. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é um meteoro. Isso aqui é uma bola de basquete que caiu aqui. Pra mim é o pior meteoro que tá desde que existe, desde que o Diablo foi inventado. Tudo bem que não tem cooldown, né? Tem Diablo 2 tinha um cooldownzinho, Diablo 3 você podia... Mas isso aqui é meme, véi. Não demora tanto pra cair, isso é legal. Mas, pô, a gente tava esperando melhor, um pouquinho mais isso aqui, né? E o dano não é. Não é um dano maravilhoso. Então, a não ser que você tenha um aspecto lendário pra usar alguma característica. Meteoro, meme. Meme, meme, meme. Achei muito meme. Na hora que eu testei, na hora que eu vi essa área de acerto aqui, eu falei, não. Não vou usar. Me dá meus pontos. Firewall. Extremamente forte. Quando eu combei Firewall com o Hydra, com o Blizzard, eu tive a melhor experiência que eu poderia ter no jogo. Simplesmente, ontem eu solei uma fortaleza nível 25 estando nível 20. Vou pegar esse Elite aqui pra vocês verem. Hydra, Blizzard, Firewall. Tá? O fogo vem de baixo e a nevasca vem de cima. É nevasca na cabeça e fogo no toba. É isso que acontece, ó. Os caras não conseguem nem respirar. E você ainda põe a... Você ainda põe ali a... A espadinha pra dar vulnerável, ó. Os caras derretem. Derretem. Extremamente forte. Extremamente forte. E os talentos da parede de fogo fazem com que você ainda aumente o dano dela em muito, ó. Inimigos recebem dano flamejante aumentado. Como eu tô usando muitas skills de fogo. Então é muito legal. Eu pensei em fazer sócios de raio. Mas quando eu tive essa combinação de fogo e gelo, pra mim foi a melhor. Bola de eletricidade. Mais uma magia de raio. Meme. Antes do lançamento a Blizzard precisa dar uma balanceada. Olha isso. Não é pela velocidade não, tá? Quanto mais lento, melhor. Porque aí... Mas o dano tá ridículo. O dano é muito ridículo. O dano é... Custo de mana alto e dano ridículo. Dano ridículo. É uma magia extremamente avançada. Olha isso. Mata ninguém, velho. Ah, Ogro. Mas você colocou só um nível de skill. Coloquei, velho. Mas não é por isso. Olha o meu... Olha o meu Firebolt, tá? Minha skill básica. Tanto que ela tá lanchando os vídeos. Você solta uma skill e custa mana pra caramba. Meme. Precisa de balanceamento. Sem dúvidas. Então... Bola de eletricidade. Lança elétrica. Setas carregadas. E açoite do arco. Quatro skills de raio. Meme. Completamente meme. Vamos pras ultimates rapidinho? Pra gente conversar um pouco sobre essa parte aí que é muito interessante. Aqui você tem o Deep Freeze. Que você se congela e dá dano em área. Você tem o Inferno que tem um cooldown super baixo e causa uma quantidade de queimadura absurda. Olha o tamanho da quantidade de queimadura aqui. Claro, quanto mais o inimigo ficar lá, mais ele queima. Tá? E o cooldownzinho é bem baixo. Né? Vale lembrar que você tem um slot aqui de encantamento também. Na descrição do personagem, os desenvolvedores falaram que você não poderia usar uma skill aqui como encantamento e a skill ativamente. Tá dando pra fazer isso. Você pode colocar Fireball aqui. Que basicamente é o encantamento que eu tô usando que faz com que o inimigo exploda quando ele vai morrer. E eu posso colocar Fireball na barra. Não tem qualquer impedimento pra usar isso. Então o Inferno, né? Dá aquele grande círculo ali com muito dano de queimadura. O congelamento profundo, Deep Freeze, além de funcionar como uma skill que vai te dar defesa, né? Que é um cooldown defensivo. Ele basicamente sola uma sala sozinho. Tá? É muito, muito bom. Se você tiver deixado uma nevasca, é 100% de congelar, tá? Você vai congelar durante o Deep Freeze. Põe uma nevascazinha. Deixa a nevasca ticando junto com o congelamento profundo. E os inimigos congelados no final do congelamento profundo, eles se estilhaçam. Todos eles morrem. Então você limpa uma sala com Deep Freeze. Tá? E ele tem 10 segundos a mais de cooldown. E o Correntes Instáveis, talvez seja justamente por isso que as habilidades lá estão meme, tá? Que é a Ultimate de Lightning. Ela funciona desse jeito. Quando você usa qualquer skill de raio e você tá com Unstable Currents, ela vai castar uma outra skill de raio. Então você, ah lá, pode ser de principal conjuração a maestria. Então ele vai ficar, você ativa o Unstable Currents, né? O Correntes Instáveis, é o maior cooldown de todos, 65 segundos. O Correntes Instáveis vai usar habilidades de principal conjuração e maestria. Principal. Você tem cadeia de raios muito legal, setas carregadas, meme. Habilidades de defesa não vai usar. Habilidade conjuração, lança elétrica, meme. E habilidade de maestria, bola de eletricidade, meme. Então é um show de habilidade meme, ó. É ruim. Não é ruim. Mas também não é bom, entendeu? Olha lá, fica um monte de lança aí, passeando. Talvez essas habilidades estejam tão ruins, justamente pelo potencial dela ser roubada junto com o Ultimate. Mas isso não justifica, velho. Né? Uma Ultimate aí triste. Uma Ultimate que dá diarreia só de ver. Então, sósteres de raio, foi um sonho que durou pouco. Prefiro colocar um Deep Freeze aqui, manter minha build de fogo barra gelo. Prefiro para esse beta. É claro que muita coisa pode jogar e mudar. E a gente tá jogando aqui. O nosso limite é nível 25, né? Eu só coloquei até o 23 pra poder acessar os Ultimates. E pra eu poder dar esse insight pra vocês. Jogar de mago é fácil. Você não toma muito dano. Você tem habilidades de barreira. Você tem condições de kitear os oponentes. Enquanto você tem, por exemplo, uma Hydra batendo neles. Enquanto você deixa os caras congelados. O controle que você tem no mapa inteiro, na sala inteira, é fantástico. Não tem nenhuma outra classe. Mesmo não tendo testado o Necromantil Druida. Ainda digo pra você, não vai ter nenhuma outra classe no jogo que tem tanto controle sobre a área. Tá? O dano está lá. O dano é legal. Mas tem essas questões aí de sinergia entre os elementos. Que precisa ainda ser trabalhada. Ah, nem cheguei a falar que as duas sinergias passivas aqui de raio são meme também. Não tem nenhuma que emocione, que fala assim, vou tentar isso. Avalanche de gelo é legal, que é um proc. Que deixa, por exemplo, nevasca, orbe congelada e estilhaço de gelo mais potentes. As de fogo são interessantes. As de raio... Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curti jogar de sócios. Se eu fosse tryhardar, eu escolheria mago. Sem dúvida. É muito fácil você solar conteúdo com esse personagem que está extremamente roubado. Principalmente essas skills que eu mostrei pra vocês. Hydra, Firewall, Blizzard, Deep Freeze, Lâmina de Gelo, Teleport. Outras facilidades, né? Nossa, o próprio Firebolt... Eu mostrei pra vocês o dano do Firebolt nesse nível? Isso aqui é um Firebolt. Foi metade da vida ali. É claro que tem a parte da queimadura, né? Mas é isso aí. Então, se tiverem quaisquer dúvidas, deixem aí na seção de comentários. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.